Hoje eu sei que você se casou Como eu queria estar na pele dela Saiba que ainda sou seu grande amor Como eu queria estar no lugar dela Fazer amor como a gente fez Poder sentir o toque de suas mãos E te levar no ápice do prazer Nas manhãs poder te acordar Ver você sorrindo me abraçar E ao começar de um novo dia te amar Ninguém vai te amar como eu te amei Nem vai te dar o que eu te dei Posso morrer por esse amor Se não curar a minha dor Ninguém vai te amar como eu te amei Nem vai te dar o que eu te dei Posso morrer por esse amor Se não curar a minha dor Está escrito no tarô Que você vai voltar pra mim Ninguém no mundo te amou Tão forte assim Fazer amor como a gente fez Fazer amor como a gente fez Fazer amor como a gente fez E te levar no ápice do prazer Nas manhãs poder te acordar Ver você sorrindo me abraçar E ao começar de um novo dia te amar Ninguém vai te amar como eu te amei Ninguém vai te dar o que eu te dei Posso morrer por esse amor Se não curar a minha dor Ninguém vai te amar como eu te amei Ninguém vai te dar o que eu te dei Posso morrer por esse amor Se não curar a minha dor Está escrito no tarô Que você vai voltar pra mim Ninguém no mundo te amou Tão forte assim Está escrito no tarô Tão forte assim Tão forte aí